Ô produção, Cacau, você disse o que antes do Guia Eleitoral? Por que ainda não botou? Por que não botou ainda, Cacau? Por que, rapaz? O que é que tá faltando, meu? A Prefeitura de João Pessoa entregou, na manhã de hoje, o Centro de Atendimento ao Turista Adaptado. O espaço vai funcionar na Praia do Cabo Branco. O Orson Luiz, me mostra aqui a entrega desse centro. A Prefeitura Municipal de João Pessoa entregou nesta terça-feira o CAT, Adaptado, que é o Centro de Atendimento ao Turista. O espaço vai funcionar na Praia do Cabo Branco. E será mais um equipamento que integra o projeto de políticas públicas da Prefeitura de João Pessoa. Nós somos referência hoje no país, dentro da política das pessoas com deficiência. Recentemente, ganhamos um prêmio de orgulho autista, pelo grande trabalho que vem sendo desenvolvido nas nossas escolas, com a presença dos cuidadores. Também hoje, presente nos bairros da cidade, as calçadas padronizadas, para que os nossos cadeirantes tenham acesso às suas residências, ajudando melhor a mobilidade. Também presente nos nossos parques, sempre pensando com acessibilidade. Presente na educação, além de avançar na política das pessoas com deficiência no seu atendimento, hoje estamos construindo um CER4, que é o Centro de Reabilitação Especializado, que vai atender quatro tipos de deficiência. E aqui, de forma concreta, também mais um grande equipamento para o turismo da cidade, mas também para aquele turista com deficiência. Então, para isso, é muito importante que essas pessoas com deficiência venham para a nossa cidade, um equipamento que irá beneficiar o nosso turista, mas também irá beneficiar a população de João Pessoa, principalmente aquela população das pessoas com deficiência. Com atendimento especializado, colocando a capital paraibana como uma das mais inclusivas do país, principalmente no turismo. João Pessoa tem crescido e o objetivo da Prefeitura é dar maior comodidade, principalmente com respeito àqueles que mais precisam. Tudo numa visão que possamos dar oportunidade de um cadeirante, por exemplo, ir até a praia, de um cadeirante, por exemplo, ter um chuveiro para tomar um banho após o seu banho de mar, e que ele tenha o principal, acessibilidade. Rubens Falcão destacou a importância deste novo empreendimento da Prefeitura de João Pessoa, principalmente com acessibilidade. Um apoio turístico especial para o deficiente, principalmente o cadeirante, o deficiente visual. Aqui nós teremos toda a estrutura de apoio turístico, não só o apoio logístico também. Banheiros adaptados, chuveirões, vamos ter manutenção de cadeiras aqui, toda a estrutura, essa rampa de acesso à beira-mar. Então vamos ter funcionários da Prefeitura aqui para dar esse apoio. A gente vê, reconhece que a cidade e o Estado abraçam a inclusão. Eu digo, eu rodo muito o Brasil e João Pessoa está de parabéns, porque não é só as calçadas, sim, as políticas públicas, educação, saúde, moradia. E um espaço que não é comum, que é esse, dar o direito de a gente ir e vir numa praia. O Centro de Apoio ao Turista Adaptado é um dos pioneiros do Nordeste. Aqui em João Pessoa, a Secretaria Responsável de Turismo está tratando de forma diferenciada aqueles que merecem toda a atenção por parte do poder público. O município de João Pessoa tem se destacado ao longo de sua história. A gestão tem procurado dar maior atenção, principalmente àqueles que procuram melhor acessibilidade. Bom, cara, interessante, isso é interessante. Realmente é interessante demais, né? Interessante mesmo, viu, cara? Importante demais isso aí. É cuidar das pessoas que têm a sua deficiência de mobilidade, correto? Olha, deixa eu ir no YouTube aqui, porque o YouTube está...